A Copa do Mundo de 2022 não deu tanta saudade para o Brasil porque a gente caiu nas quartas de final. Mas uma seleção que ninguém dava um centavo por ela, todo mundo imaginando ser eliminada na primeira fase, acabou surpreendendo e muito. A seleção marroquina foi a primeira seleção africana a chegar numa semifinal de Copa do Mundo. Um feito inédito que poderia ser mais um pouquinho caso eles vencessem a França e no caso perderam por 2x0. Mas aqui estamos para voltar no tempo mais uma vez e dessa vez com a seleção marroquina tentar chegar à decisão e quem sabe ser campeã mundial a primeira seleção africana seria incrível. Já regaça o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora! Dá uma ligada como está a seleção marroquina, vamos com o Bufal que jogou muito, ele vai jogar aqui mais pela esquerda como segundo atacante, mas estamos com um trio ofensivo. Temos os craques Ziyech e também o Hakimi com o goleiro Bono ou Bono como era chamado na Copa que pegou simplesmente tudo que era possível. Vamos tentar surpreender aqui o time francês, porque diferente de que todos imaginam, a gente não vai ficar numa retranca, tanto é que estamos aí com 3 atacantes. E aí o Pavard já toca para o Coman, chegada da França, aqui o Leone Mbappé tentava, a gente consegue fazer o corte e podemos agora até arranjar um contra-ataque. Vai mano, já mete a sair e o Tapayé no Bufal, tem aproximação do Latera, vamos de tabela, vai, na boa, passou cara. Agora, linha de fundo, olhou para a área, cruzamento, vai pintar o gol! O Goulorris defende e tu tá ligado que a gente tá jogando de igual para igual nesse início. Já briga ali, ganhamos outra, hein? Ih, tem muito espaço, olha só o Cher, o nosso ponta chegando pela direita. Bati ali, bola desviou, ficou complicado. Mas a França tá assustada, ó, eles estão saindo errado. Aí o Mbappé, tem que ficar ligado, não pode dar bote errado, só na bola, pai. O juiz deu falta, mano, sinceramente, que ridículo. Vamos ver, olha só, olha o lance, na bola, velho, na bola! E daí pode complicar nossa vida, vamos botar o Hakimi aqui para marcar a trave! Ah! Passou do Hakimi, passou do Bono. Primeiro tempo acaba, a França com gol de falta do Dembélé, vai nos eliminando. Aí nas semifinais. Ó, tem bola tranquila, hein, mano? Anrabat, jogou muito também naquela Copa. Tabelou com o Ziyech, já tá com a posse de bola boa. Aí o Cher, posição legal, mano, posição legal total. Dois em cima dele, ele consegue proteger. Vamos para o cruzamento. Valeu a raça ali para a gente arranjar esse lateral. Já cobrado, hein, Hakimi. Gira bem, Ziyech. Tem ali, mano, o Anrabat. Ele domina, aparece o nosso camisa 3. Vai, cara, aqui, hein? Opção, opção. Passou, hein? É o Bufal. Ele chega, já olha para a área, já mete esse cruzamento para o Cher. Bola passa ali, o zagueiro, o Theo Hernandes, o lateral tira. A gente tem que ter mais um cruzamento. O bola tá viva ali. Hakimi na pressão. Lateral Marro... Deram para a França. Deram esse lateral para os franceses. Saiu errado, Anrabat pega, hein? Pressão do Marrocos. Vamos, time, vamos, acredita. Já, nossa, que bola para o Ziyech. Que bola, só na trave, mano. Eu já tirei a mão do joystick para comemorar o gol do empate. Que lance de Marrocos. Mas agora olha o que tem. Olha o que tem. Vamos quebrar. Vamos ter que trocar esse possível gol por uma expulsão. Ai, Deus ajudou. O Sais, mano. Grande zagueiro aí, também famoso. Ele faz a falta, o juiz não dá o cartão vermelho. Porque, de certa forma, a gente também atingiu a bola. Mas aí vamos ter que pegar no manual com o Bono. Vem bola em cima da barreira. Dessa vez não passa, graças a Deus. Mas ainda tem a França. Theo Hernandes tocou para o Coman. Para fora com desvio na defesa. Bateu no Sais. E o Dembélé na batida. A gente estava jogando muito. Metemos uma na trave. Mas agora a França quem joga. Ou quem jogava. Porque tem contra. Contra ataque de Marrocos. Cara, precisa de opção, né, velho? Vamos chegando. Ele que toca, ele que chega. É o Bufau. Ele vem. Tem jogadores na área agora, moleque. Chegaram agora. Vamos lançar. Cruzamento na boa. Tira. Aí, mano. O Anrabate pegando a sobra. Tocando lá para o chute do Cher. Mas o que é isso, mano? Deixa uma bola passar aí. Orgulhoso desse time, velho. Os caras estão jogando com sangue nos olhos. Assim como foi na Copa. Olha o Ziyech. Bola cruzada para o baixinho Cher. Vai chegar com a gente, hein? Vamos ganhar. Dembélé. Sai daí, Dembélé. Sai que essa é nossa. Bola para o Anrabate. Ele chega, ele chuta bem. Prefere o passe. Que bola, que bola. Na hora do nosso camisa 9 chutar. Aí, mano. Bola não chegou, pai. Que falta aí de ataque do Ziyech. Vamos ter que arriscar mais do que nunca, velho. Agora, seta total para cima. A gente vai com os zagueiros. A gente sabe que, mano, não tem outra opção. Perde por mil ou tenta o empate. Bola para o camisa 9. Chegou para bater. Voltou. É nossa. É nossa. Aí, Anrabate dominou para fazer o gol. O Anrabate estava impedido, velho. Não acredito, malandro. Ali era só sair para o abraço. Dá um confere nessa. Tem que ver no replay, mano. Bola para o Anrabate. Ele me faz esse chute. Cara, cara. Deu mole a defesa ali. Vai para fazer o gol. Para fora. Aí estava marcado o impedimento. Ah, mano. Saiu errado a França. A gente desarmou no meio, cara. Lançamento para o Bufau. Tem três. Tem três. Moleque, não perdi. Não perdi. Não perdi. Não perdi. E empatamos. Empatamos. Olha o que os franceses fizeram. Tio Amene. Tio Amene perdeu essa. Teve contra-ataque. Eu não sei o motivo, mas a França está ofensiva mesmo assim. A gente bota a bola na rede. E empatamos no finalzinho. Isso é Marrocos. Isso é seleção africana. Com passe de letra e gol de três dedos. Vamos fazendo algumas alterações aí para descansar. Principalmente o Bufau, né, mano? Que estava morto já em campo. Vamos ver o que dá, mano. Tem dois minutos ali. Agora vamos recuando a seta. Deixar ela neutra. Porque a França vem com perigo. Daí não brinca. Tira daí, Saz. Tirou mal. Mal para cacete, né, Saz? Boa, zagueirão. Recuperou na moral. E pode ter mais um lance. Em cinco já cresce uma vantagem. Olha o Anrabate. Ele vem de frente. De frente para o crime. Vai, 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 vai. Passou. Tocou. Posição legal. Posição. 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 Entra, entra. Entra a bola. Ela não entra. Essa bola não entrou, mano. Ela bateu na trave e ficou correndo em cima da linha até o Loris ficar com ela. Senhoras e senhores, vamos para a prorrogação. Mas que jogo eletrizante. A gente teve o último lance para virar contra a França. Sete chutes contra três. Posso ir de bola 58 para a gente. Vamos lá, né? Prorrogação já começa. Tudo ou nada, hein? Por enquanto, disputa de pênaltis. Aí o Theo Hernandes desarma. O Mbappé está em campo ainda. O problema, cara, o Mbappé muito rápido. A gente está jogando sempre em cima dele para não deixar o cara correr, né? Disparou ali, já era. Mas pegamos essa bola, hein? Olha a defesa da França. Eles estão muito ofensivos com o zagueiro e tudo. Um deles é o Varane, ó. Lá no ataque. Aí desarmaram, bateram. Bono! Bono! Defendeu nosso paredão. E o contra-ataque, mano, é a nossa arma, cara. Capricha um pouquinho. A gente vai chegar com o atacante sozinho com o Loris. Bola no alto. Mbappé volta para o Anthony Griezmann. Aí bateu forte. Bono de novo. A França parece que acordou para o jogo. Vai todo mundo para a área, hein, cara? Todo mundo mesmo. Só tem um zagueirinho lá marcando o nosso centro-avante. Está no mano a mano. Se encaixar esse contra-ataque, vai da liga. Tira aí. É agora, é agora. Pega do Giroud. Eles estão com cinco centro-avantes em campo. Mano, impressionante. Olha aí. Vamos para o contra-ataque. É agora. É para matar o jogo. É para fazer. 2x1. A França está maluca. Chuta, fraquinho. Eu corri no limite, esperando alguém da opção. Todo mundo ficou marcado, ficou aberto para o chute. Mas o chute saiu desse jeito. O cara ali não bate bem. E já está rolando aí o segundo tempo da prorroga. Marcação. Ah, mano. Estou deixando, né? Dei uma brecha gigante para o Griezmann. Batei e o Bono defende. E o Dembélé vem para essa bola, hein, mano? Todo mundo ali na muvuca. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Primeira do Cudê. Nossa, a chance de trabalhar uma jogada é a primeira aí na prorrogação, hein? Vamos lá. Bota essa no chão. Vem trabalhando. Aí o Coman já deu brecha para o passe. Está ali na frente, hein, mano? Opções, opções. Está contigo, moleque. É agora. Gira e bate. Meu camisa. Nove. Hugo Lohri. Salvou, salvou. Ainda estamos aqui no ataque. É só ter um pouco de carinho com a danada dessa bola. Rola. Vai. Vai. Agora. Acho uma brecha. Olha como os caras estão dando bote até no vento. Estão maluquinhos para tirar o perigo dali. A gente trabalha. Errou o passe. Eles estão muito bem na marcação. O posicionamento ali da França é exemplar. Mas agora olha o que tem. Contra-ataque, bebê. Bota todo mundo. Sais. Tu é demais, meu zagueiro. Tu é demais. Vai ter mais uma chance, hein? E é o último lance da prorrogação. Bola esticada aí para o nosso 25. O Kudet está marcando. A gente achou uma brecha no meio. Toca, toca. Vai, mano. Vamos, Anrabate. Ah, era lá na frente que eu tentei. Eu não sei o motivo. Rolaram para o Anrabate. Cara, tinha um maluco passando. Eu fiz um, dois. Mas aí a Konami parece que, mano, nesse nível eles arrumam algum detalhe. A bola não vai para o atacante e sim para o cara que está lá recuado. Vamos para os pênaltis. Nove finalizações nossas contra seis deles. Sete deles. E a gente jogou de igual para igual. Vamos com o Randala, o primeiro a cobrar o melhor. Mas olha só, velho. Nosso time é ridículo para bater pênalti. Agora eu te falo, na moral, a gente vai com esses cobradores aqui. Mas fez uma falta o Ziyech, hein, mano? Com certeza o Ziyech era muito bom para bater pênalti. Acabou até a luz do estádio. Olha só a escuridão ali. A torcida está no breu. Só iluminação no campo. Vem o Camisa 9 do nosso time contra o goleiraço Loris. Vamos caprichar, moleque, para a gente chegar a um time africano pela primeira vez na história e uma final de Copa do Mundo. Randala na bola. Bate com a perna direita. Batemos bem. O goleiro pegou, cara. Chute foi no canto. Loris é monstro nas penalidades. É hora do Bonu, mano, se destacar. Rabiô é o pior cobrador deles. É 69. Bonu! Bonu! Defendeu! Vamos lá, cara. É contigo, meu Camisa 15. Capricha. Vem, chumbo grosso. Vem, 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 vem. No meio. Cobrança de segurança, né, pai? Vamos fazer um a zero. Aí é o Dembélé. Ele fez o gol de falta pela França. Bonu na bola. Dembélé, Dembélé. Danadinho. Bateu bem pra cacete, moleque. França empata. Aí o Hakim, hein. Hakim na batida. Ele tá cansado. Tá me preocupando o pênalti dele. Já não enchemos tanto a barra pra não ir tão forte. Mas recuamos, né? Recuamos pro Loris. Coman. Coman, ela. É contigo, Bonu. É contigo, Bonu. Ah, de novo naquele canto, velho. Não acredito, mano. Não acredito. Aí o zagueirão sai. Vem pra cacetada de canhota. Demorou três horas. Batemos no meio de novo. Parece que o caminho ali é o meio. Mas a França pode ficar na frente agora com o Griezmann. Temos que pegar. Uma hora eles vão bater naquele outro canto. Uma hora vai. E foi agora. Pegamos, Bonu. Último pênalti, hein. Último pênalti pros marroquinos. É o Anrabati na batida. Ele prepara. Ele olha no olho do Loris. Vem pra bola. Carimba lá no meio. Anrabati. Vamos, Marrocos. Se pegarmos essa aí do camisa 13, a gente tá na final da Copa. É o Fofana. Fica fofinho pra gente, Fofana. Entrega essa paçoca. Recheadinha, Rico. Estamos na decisão da Copa do Mundo. Seleção marroquina na vida real fez história. Aqui vai fazer mais ainda, moleque. Bonu. É demais no gol. Caraca, hein. Decisão vai ser contra a Argentina aqui. Bateu a Croácia na prorrogação. Então, vamos encarar o Messi. E aqui estamos no vestiário da seleção marroquina. Todo mundo mais do que concentrado. O capitão Saz já manda o papo reto pra rapaziada. É hora de fazer história. Vamos botar o primeiro caneco pra um continente que ainda não venceu, que é o continente africano. Aí o Di Maria. Tentou o giro, bateu em cima. O Messi já preparava o chute. Vamos trabalhar com o contra-ataque. Anrabat está em todos os setores do jogo. É impressionante como esse cara joga. E ele vem. Camisa 4 joga muito. Mas aí erramos o passe com ele. O E.T. vai meter essa na bagunça. Bola venenosa demais. O Saz tira. O corte é nosso. O contra-ataque não deu. Volta pro Di Bala. Paramos ali na bola. Tá valendo tudo isso. E o Bono faz história com essa defesa. Juizão tentou dar a lei da vantagem. Mas achei estranho, hein, mano. Pra mim foi dentro da grande área. E os jogadores aí da Argentina estão reclamando isso, ó. Que foi dentro da área. Hum, mano. Difícil, hein. Difícil demais. O contato foi em cima da linha. Se foi em cima, é pênalti pra Argentina. Mas ele preferiu dar falta. Vamos ver o que dá. Vamos controlar aqui no manual Bono. Porque senão essa bola vai na rede como foi com a França. Hakimi desarmou. Oi. Pegaram ele no carrinho. Juizão nem deu falta. Incrível isso. Bola disputada ali na raça. No meio ficou com o Ziyech. É agora. Arma o contra-ataque. Mano, a gente tá pensando. A Argentina já tá chegando atropelando. Os caras somente estão dando a vida nessa final. Bola tá ainda na área. Olha o Tagliapico pro Di Maria. Mais um corte. Enzo Fernandes. Toda bola sobrando ali pros argentinos. De bala. Gira pra lá, pra cá. Tenta achar espaço. A gente marca com dois. Fecha os dois lados. Deixa ele perdidinho da Silva. Tagliapico. Vamos de novo, mano. Não deixa passar. Olha o Messi. Cruzamento em cima. Ih. Vai dar contra-ataque no erro do Messi. Pode ser que seja agora, hein. Vamos, Bufau. Vamos, Bufau. Apareceu ali o Cher. Muito forte pra ele. Vamos lá. Pra tirar essa... Ih, já tem cartão amarelo. Já tem cartão amarelo. Se tomar o segundo, tá na rua. Não acredito, mano. Expulso o nosso camisa 5. Vamos jogar com um a menos nesse momento. E foi essa entrada ali, ó. Pra desarmar o Di Maria. Eu achei que ele ia virar. Ele não virou. Messi manda ela pra bagunça. Enzo Pérez sentava. Bota no chão. E é aqui. Vamos lá. Com o Bufau. Agora, mano. Lança. Só lança. Só lança e torce pro Youssef dominar. Fazer o pivô. É o que ele faz. Apareceu na frente. Youssef. Olha o Emiliano Martínez. O goleiro saiu nos nossos pés. Já tava preparado pro drible. Ou pro chute que seja, mano. Mas não deu. Tem mais uma. A Argentina deu de novo espaço. Emiliano Martínez. Absurdo esse goleiro. Cara, absurdo. Bola lançada pro Depol. Vamos, vamos, vamos. Fecha, fecha. Não dá. Espaço o Di Maria na cara do goleiro. Na trave. Bola ainda com a Argentina. Anrabate marcando. Bola no Di Maria. Vai, vai, vai. Time tira. Daí. E vai sobrar com a Argentina de novo. Um a menos tá fazendo uma falta gigante. Mas a gente desarma. E vai pro contra-ataque agora, moleque. É agora. Capricha nesse lançamento. Boa bola pro Bufau. Ah, para que o cara chegou na nossa frente, véi. Lateral ofensivo pro Marrocos, hein. Ziyech. Não tem impedimento. Cês tão ligados. Caprichou no cruzamento. Teve falta. E o juiz volta e marca. Marrocos vai ter um levantamento na área. Mano, eu não vou mandar alta, véi. Vou tentar surpreender. Mandar essa bola rasteira pra alguém antecipar e chutar pro gol. Vamos ver se alguém faz isso. Vai, Ziyech. Vai, Ziyech. Mandou rasteiro. Ah, mano. A Argentina que chega. Bola é nossa. É nossa. Tranquilo, Ziyech. Olha pra área. Capricha no cruzamento. Papo Gomes tá fechando aqui. Apareceu a opção, hein. E vamos. Vamos de tabela. A Argentina dando espaço. Olha o Ziyech. Olha o Ziyech. Golaço. Ziyech. Ziyech. É gol. Rakim Ziyech. Gol de Marrocos. Com um jogador a menos. Tomando pressão atrás de pressão da Argentina. O Ziyech. O talento. O cracaço da seleção marroquina ali no meio. Recebeu essa. E vamos. A minha ideia de início era cruzar. Mas aí o Ziyech tabelou com camisa 3. Ele ficou sozinho, véi. A Argentina deu uma brecha gigante. Golaço do Ziyech. Vamos segurar agora. Retranca total, véi. Mas total mesmo. Seta extremamente pra baixo. A Argentina tá tentando. Bola vem ali. Rifa. Já chuta. Dispara pra frente. Vai acabar o jogo. 4 minutos de acréscimo. E olha a Argentina, mano. Não dá espaço. Vamos lá. Anrabate. Mais uma jogada aí. Girou também. Ah, ele deu falta. Ele deu falta. E já tinha estourado o tempo de acréscimo. Climão, hein. O Sais partiu pra porrada. Tem que ter calma. O Sais já tem cartão amarelo. Outra manha. Será que foi falta, véi? Olha o Otamand. Ah, mano. Nem encostou, cara. Nem tocou no Otamand. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Aqui a gente vai ter que tentar no manual. Se passar da barreira, não tem o que fazer. Já era. Explodiu nela. Acaba, juiz. Ele vai dar escanteio, mano. Esse juiz quer infartar. Ele quer matar o nosso coração, como a minha filha fala comigo quando tá triste. Vem o Messi. Mandou ela pro Acunha. Bola na área. Tira daí. Hakimi. Vai. Tira daí. Camisa 19. Yussef. Desarmou. Mandou pro meio. Fim de papo. Vencemos a Copa do Mundo. Nível Super Lenda não é superior a essa seleção marroquina. A raça dos caras tá no videogame também, mano. O Sais vai levantar o caneco. A Argentina de Messi vai ter que correr em 2026. E como de praxe nos nossos experimentos, quando a gente vence a Copa, a gente levanta é o Paulistão, mano. Porque a taça da Copa do Mundo é só na vida real. Porque nesse experimento a gente já começa na fase de mata-mata. E nesse é como se fosse a Copa Konami. Que tem aí o Paulistão no lugar aqui no patch da equipe The Best. Mas tem a Copa do Mundo também. Porém, a gente teria que começar na fase de grupos, né. Tamo junto sempre. E até a próxima.